Olá, boa tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, manteve decisão liminar da Justiça Federal que obriga o município de São Paulo a fornecer medicamentos a um portador de cirrose hepática decorrente de contaminação pelo vírus da hepatite C. A repórter Sabrina Borsato tem as informações. Oi, Sabrina, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, esse paciente que não tem condições de arcar com os três medicamentos que foram prescritos aí pelo médico para que a doença não se agrave ainda mais, pediu que o município fornecesse. A Secretaria de Saúde disse então que só teria um desses três medicamentos pela rede pública de saúde e que esses outros dois medicamentos que são de alto custo poderiam representar um risco de lesão, de grave lesão à ordem, à saúde e também à economia pública. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o pedido, ressaltou a importância desses medicamentos e da continuidade do tratamento para a vida do paciente e também o fato de não ter nenhuma comprovação de que o fornecimento desses três medicamentos causasse qualquer lesão à economia pública. Rafaela.